A saúde mental nos jovens, a higiene oral e a importância de ser saudável são algumas das temáticas que estão a ser abordadas na 20ª edição do Congresso do Grupo de Intervenção e Saúde Comunitária, o GISC, que está a decorrer ao longo do dia de hoje no Cine Teatro Municipal. A sessão de abertura contou com a presença da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, diretores dos agrupamentos de escolas, representantes das associações e de saúde, professores e alunos. Promover estilos de vida saudáveis e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais são os principais objetivos deste Congresso, organizado pela Câmara Municipal de Sesimbra, Centros de Saúde da Rábida, agrupamentos de escolas do nosso Conselho, GNR Escola Segura e Bombeiros Voluntários de Sesimbra. Legenda Adriana Zanotto